A estudante de medicina Samia Bukhar, de 22 anos, morreu na última quarta-feira, após ficar cerca de um mês hospitalizada em razão de um tromboembolismo pulmonar. A jovem estava internada em um hospital na cidade goiana, de Aparecida de Goiânia, mas morava há mais de três anos em Goianésia, também em Goiás, onde fazia o curso superior de medicina. O pai de Samia, Sebastião Bukhar, que é médico, relatou que a filha não tinha nenhuma doença anterior ou fator de risco preexistente. De acordo com ele, a jovem chegou a ter sete paradas cardíacas no dia em que foi hospitalizada. Sebastião relatou ao Portal G1 que a filha passou mal no dia 17 de maio e que ninguém sabe a origem do trombo. A jovem não tinha problema circulatório ou cardíaco. Samia deixa um filho de dois anos e o companheiro, que é pai da criança. O estudante universitário Gabriel Valareto Vicente Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, filmando partes íntimas de alunas por debaixo da porta de um banheiro da Universidade Anhembi Morumbi, que fica na Moca, zona leste de São Paulo. O caso foi descoberto depois que uma aluna flagrou a gravação e saiu gritando do banheiro. Na sequência, um bombeiro interveio até a chegada da polícia. Gabriel foi indiciado por importunação sexual e o celular dele foi apreendido. Testemunhas relataram que no aparelho foram encontrados mais dez vídeos. Aos policiais, Gabriel admitiu que tentou fazer imagens de quem estava na cabine ao lado da que ele usava no banheiro, mas disse que não sabia que se tratava de uma mulher. Em nota, a Universidade Anhembi Morumbi disse lamentar e manifestar repúdio à ocorrência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid vai depor na comissão parlamentar mista de inquérito dos atos de 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cid está preso desde o dia 3 de maio no batalhão de polícia do Exército. Ele é investigado por falsificar cartões de vacina da Covid-19, incluindo documentos da própria família de Bolsonaro. No âmbito desta investigação, a Polícia Federal encontrou no celular do tenente-coronel uma minuta de um decreto de garantia da lei e da ordem. Em sua decisão, Moraes ressaltou que a condução de Mauro Cid deverá ser feita mediante escolta policial e somente se houver sua prévia concordância. Ainda não há data para o depoimento. A Vigilância Epidemiológica de Jundiaí, cidade do interior do estado de São Paulo, informou que o município investiga sete casos suspeitos de febre maculosa. Duas pessoas deste grupo estiveram em festas realizadas na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, provável local de origem do surto e que já matou quatro pessoas pela doença nos últimos dias. Nos outros cinco casos investigados, as pessoas relataram que frequentaram recentemente áreas verdes de Jundiaí ou de outros municípios. Não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Por meio de nota, a Prefeitura informou que não há casos confirmados e nem pacientes internados. Moradores do litoral e do interior de São Paulo foram surpreendidos com fortes tremores de terra na manhã desta sexta-feira. Sentido em diversas cidades, o terremoto teve seu epicentro em Miracatu, onde houve dois abalos sísmicos de 4,7 e 4,9 graus de magnitude, de acordo com a Defesa Civil. Entre outros lugares, onde também houve tremores, estão Itanhaém, Registro e Itariri. Moradores dessas regiões logo foram às redes sociais relatar a experiência incomum e o tema também chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Tremores entre 4,3 e 4,9 na escala Richter são capazes de balançar móveis ou danificar objetos pequenos, mas não de causar grande destruição. O mais alto terremoto já registrado ocorreu em Valdívia, no Chile, em 1960, quando o abalo chegou aos 9,5 graus, deixando 1.665 mil pessoas mortas, 3 mil feridos e 2 milhões de desabrigados. Então, vamos lá, vamos lá.